Brasil, 1943. O então presidente da República, o gaúcho de São Borja, Getúlio Vargas, criava o Dia do Índio, dia 19 de abril. Naquela época, já estava em vigor no Brasil uma política de aldear os povos indígenas. O objetivo dos governantes da época era evitar conflitos entre índios e imigrantes europeus que disputavam a mesma terra. Nas aldeias, os índios viveram sob a tutela do governo até a Constituição de 1988. O artigo 231 da Constituição de 88 garante ao índio o direito de ele permanecer diferente, sem ser discriminado por isso. De acordo com a Constituição brasileira, o modo de ser e de viver dos povos indígenas deve ser respeitado e protegido. O contato está colocado, mas de como a gente agir de forma respeitosa ao chegar em uma aldeia, a gente desconsiderar o tempo do relógio, de ficar preocupado em voltar para o escritório. No Rio Grande do Sul, a Emater ingressou oficialmente nas terras e áreas indígenas no fim dos anos 90. De lá para cá, os extensionistas da Emater trabalham em conjunto com as comunidades indígenas Charrua, Guarani e Caigang. Quatro porquilhas, uma ali, em cada ponta. Juruá, que é como ele chama o branco, é palavras ao vento. Então a preocupação que a gente tem que ter, quando está estabelecendo esse diálogo, de falar realmente aquilo que a gente vai poder cumprir ou vai poder construir junto com eles. Então, mais do que ouvir, é ter a preocupação com a palavra. Eu trabalho na Emater, a minha função é trabalhar com a agricultura. Então a gente aprende muito com a convivência das pessoas que moram na terra e vivem da agricultura. Então hoje eu venho aqui também para aprender com vocês. Muito obrigado. Pensar a agricultura de outra forma, porque o dia a dia da extensão rural a gente convive muito com agricultores familiares. E aí você vem pensar roças, produção de alimentos com a cultura indígena não é só alimento físico. Então é só pensar o físico, mas o fazer a roça é a manutenção da cultura, é aprender que esse alimento não serve só para alimentar o corpo, mas que serve para alimentar o espírito. Quando tu produz pouco, pouco alimento vem da terra. No momento dessa visualização do sistema que eles usam nas roças, tu pode começar a interferir no sentido de associar a sua cultura, o seu modo de tratar o solo com algo que nós podemos interferir. Ou seja, nós gostaríamos que eles mantivessem uma cobertura de solo e não uma queima total desse resíduo que vem das plantas que eles cultivam. Então talvez uma pequena associação nesse sentido, a gente consiga então dar a nossa interferência sem agredir a sua cultura. A gente elaborou um projeto, nesse projeto constava lá a construção de uma horta. Entrou a tela, entrou a mão de obra para tirar os palanques e tal. Conseguiram aqui umas mudas de batata doce através de uma parceria com a Embrapa. Então foi implantada aqui na horta essas mudas de batata. E hoje temos aqui o fruto que vai servir para alimentar a família da Ana Santa. Para você é mais do que batata? Para mim é mais do que batata. Isso aqui é a honra da extensão rural. Não vai mais precisar comprar batata doce. Eu acho que não. E a Advanessa, Advanessa, o que você está achando da batata doce? A primeira que está sendo colhida aqui na propriedade. Sim. Tu gosta da batata doce? Fala para a gente. Gosta? Sim. Aqui a gente só escolheu o local adequado, de acordo com a disponibilidade da família, que é o seu Benjamim e a dona Cláudia. E a gente só escolheu o local e assessorou na hora da compra do material para fazer. Tanto as mudas quanto o material para fazer a horta. Dá para dizer que eles capricharam aqui? Aqui eles capricharam, com certeza. Eles tratam da saúde das plantas com produtos naturais, com base de fuma e de pimenta, que a gente passou para eles e vocês podem ver que são muito sadias. O que representa essa horta? Essa horta representa o consumo familiar. Eu digo para mim que a família mesmo não vai mais comprar salada no mercado. E eu tenho certeza que os filhos deles vão crescer e vão, com certeza, seguir esse mesmo padrão de horta que tem aqui hoje na propriedade do seu Benjamim e da dona Cláudia. Você fica satisfeito de ver? Com certeza. É uma satisfação pessoal e profissional. Eu não entendo que seja importante, tão importante eu saber falar Guarani. Eu acho que o importante é o contexto de tudo isso. É o que fala além do que se traduz através de uma vogal ou de uma consoante. Vai ver até. Obrigado, vai ver até. Obrigado, vai ver até.